Música O Santuário de Nossa Senhora de Caravajo em Farroupilha está celebrando todas as noites a Missa da Novena em preparação à festa do dia 2 de fevereiro. As celebrações tiveram início no dia 24 de janeiro e se estenderão até o dia 1 de fevereiro, sempre às 20 horas. Cada noite, uma paróquia de Farroupilha ou da região estará no Santuário conduzindo a Novena. Neste ano, a centésima vigésima segunda Romaria Votiva tem como tema viver a vocação de guardiões da obra de Deus. O reitor do Santuário de Ocesano, Padre Gilnei Fronza, destaca a importância deste momento para melhor celebrarmos o dia 2 de fevereiro e também para fortalecer a devoção à Virgem de Caravajo. Cumprindo o voto que foi feito há 122 anos e nós nos reunindo a cada ano e a cada ano buscando vivenciar ainda mais este compromisso. As comunidades que vão estar conosco, que vão se reunir, os agricultores que estarão aqui, a agricultura que vai ser lembrada também, especialmente nesse tempo de estiagem, em meio a uma pandemia, tudo nos remete a uma celebração rica, densa, profunda, com muita espiritualidade, porque há uma necessidade de falar ao coração, de falar à vida, de buscar esperança. E penso que a Romaria Votiva, a centésima, vigésima, segunda Romaria Votiva, vem para nos ajudar. Então, ao iniciar a nossa novena, nós vamos reunindo aos poucos as comunidades, fazendo esse tecido religioso aqui da nossa região acontecer em torno desta devoção à Nossa Senhora de Caravajo. E nesse sentido, colocarmos toda a luta dos agricultores, todo o pensamento também com relação ao cuidado com o meio ambiente, com a ecologia, lembramos a Laudato Si de novo, o Papa Francisco, toda essa nossa preocupação diante dessas mudanças climáticas. Então, todos esses assuntos vão permear a nossa Romaria. E especialmente a vida de todos e de cada pessoa que estiver em comunhão conosco nesse tempo de Romaria Votiva. E em cada uma das nove noites preparatórias ao dia 2 de fevereiro, uma paróquia vai estar celebrando no santuário, claro que ligada ao tema principal da festa. O que nos une é a devoção à Caravajo, o que nos une é o voto, naquele tempo, estiagem de seis meses, e quem veio pisando o pó, voltou pisando o lama. O que nos une é esta intenção, porque estamos de novo num período de seca, de estiagem, muita gente perdendo na agricultura, a produção, e assim também vivendo um momento, um drama na sua vida. As comunidades paroquiais que fazem o entorno aqui de Caravajo, que tradicionalmente nos acompanham, fazem esse momento também o seu momento de peregrinação, de pedido, de oração, de súplica, de gratidão, com emoção e com a prece, com a oração, a nossa mãe padroeira, protetora, nossa mãe de Caravajo. Nos fala um pouquinho também do tema desta edição da Romaria Votiva, Padre Júnior. O tema, ele sempre está alincado, ao menos desde que eu aqui estou, nós tentamos buscar sempre nas palavras do Papa Francisco, na Laudato Si, alguma referência para nos fazer mais conscientes também da nossa missão diante de tudo aquilo que vai acontecendo na mudança climática, porque nós dependemos muito da terra. Nós somos agricultura, nós somos o meio ambiente, nós somos os agricultores que lidam com isso. Então, nós encontramos ali algo que nos motiva para isso, viver a vocação de guardiães, de cuidadores, da criação, da obra de Deus, nós como obra de Deus, nós como criaturas de Deus, nós como amados de Deus, e tudo aquilo que faz parte deste mundo, desta ecologia, deste meio ambiente, da qual também nós fazemos parte. Tudo está interligado. E é nesse sentido que esse tema vai envolver todas as noites, vai envolver a nossa Romaria, e a pretensão é que isto vai nos conscientizando cada vez mais, para que a nossa oração tenha consequências práticas também no respeito, no cuidado, no zelo, no carinho, para com tudo aquilo que existe, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que respira, tudo aquilo que nós plantamos, colhemos, tudo aquilo que é enviado às pessoas para consumirem, tudo aquilo que é alimento. Então, nesse sentido, a nossa Romaria Votiva vai falar da vida, do meio ambiente, da nossa vocação, da nossa missão, de cuidarmos este mundo, cuidarmos nesse sentido, não só administrarmos, mas sentindo-nos parte, sentindo também pessoas que sofrem as consequências que nós mesmos vamos produzindo, além daquelas que vão acontecendo de uma maneira tão natural. Romaria Votiva é aqui na TV Serra, patrocínio, Copervil, tudo em defensivos agrícolas e fertilizantes para a melhoria do seu sistema de produção, agricultor, o seu sucesso é nosso compromisso, Copervil, Rua Egídio Zamboni, 277, Bairro Vicentina, Fone 328-9373, Ferragem, Ferragem, Farropilha, tudo em material elétrico, hidráulico, ferramentas em geral e muito mais. Também temos fogões a lenha, a sua loja de domingo a domingo, sem fechar o meio-dia, Avenida Pedro Grandene, 615, Bairro Volta Grande, Fone 3412-0748, Bino Automóveis, realizando sonhos há mais de 25 anos no mercado de veículos, Rua Independência, 1011, Bairro do Parque. Conheça nosso site www.binoautomóveis.com.br. TV Serra, unida a você na devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. Tchau, tchau. Tchau.